Olá senhoras e senhores, muito bom dia, 28 de maio de 2021, estamos parados aqui as margens da Avenida Brasil O colega está ali, o caminhão dele tem problema, quebrou, estourou, pessoal, essa mangueira aqui, a mangueira do... Não sei se vai dar para vocês verem, não dá para vocês verem não, mas a mangueira do flexível de ar estourou Aí o caminhão dele foi caindo lá, ele conseguiu vir aqui para o marginal, parar ali atrás E aí parou a marcha engatada, meu caminhão é automático Aí o que a gente fez? A gente desconectou, desconectou aqui a minha mangueira de pressão, que é essa aqui ó Engatamos ali na outra mangueira que ele tinha E passei o ar aqui do Brutus para o caminhão dele, para poder se engatar a marcha Ali ó, a mangueira no chão, aí conseguiu ligar o caminhão e desengatar a marcha Agora ele está conectando ali a mangueira da caixa, desconectou a mangueira da caixa Para poder fazer aí essa ponte Então é isso Aqui Avenida Brasil Avenida Brasil, agora uma e meia da manhã, deserta E nós aqui Ê mangueira danada hein Ainda bem que a gente estava próximo Está dando para enxergar aí? Rapaz Deus foi muito bom hein Fazer estourar essa mangueira pertinho da agulha ali para entrar aqui para marginal hein Ah, se parar ali na pista central é um problema hein Mas é isso Faz parte do show Ê mangueira É isso aí pessoal A gente conseguiu ali tirar Conseguiu tirar ali ó A mangueira Ele vai ficar aqui Aqui é a Penha Rio de Janeiro ali do outro lado E do outro lado tem loja de benção Vamos ver se consegue comprar aí essa mangueira aí do flexível Colocar no lugar aí Tudo de bom E nós Vamos aqui seguindo viagem né Fazer aí o descarregamento Mas caminhão é isso pessoal O caminhão Quando você menos espera ele pode te deixar na mão Não é fácil Agora Já vai dar quase duas horas da manhã Vocês podem ver aí ó Tudo Deserta Avenida Brasil deserta Aqui na frente Aqui na frente pessoal É o mercado São Sebastião Olha tem placa ali ó Mercado São Sebastião Aqui na direita Aí sai Sai cargas aí pra Grande parte aí desse Brasilzão Mas é isso A gente tava vindo normal Né A gente tava vindo ali de boa Tô indo devagar aqui porque Essa parte marginal aqui é uma buracada do nada De pedação E aí A gente acaba pulando aqui A gente tava vindo de boa Aí Ele escutou um estouro E viu o balão de ar né O marcador de ar do caminhão caindo Nível de ar Aí me chamou no rádio Falou ó Furou alguma coisa aí O balão de ar tá caindo Deu um estouro Daí eu falei com ele ó Aí na frente tem uma agulha E entra logo nessa agulha e Para o caminhão onde deva parar E aí conseguiu parar ali logo depois do ponto de ônibus Colocar o ponto Desparado ali Bom que eu falo assim É Não atrapalha né Os outros Não atrapalha o trânsito Daí desmontou Tirou a mangueira Eu Passei o ar Aqui do Desse caminhão O caminhão dele né Ele desconectou também a mangueira lá da caixa O caminhão é automático Desconectou a mangueira da caixa E aí a gente fez uma ponte Mandando o ar direto para a caixa Para poder Desengatar o caminhão Porque o caminhão parou e engatado A marcha engatada Conseguimos fazer isso E aí agora é só motivo de Procurar a peça Colocar no lugar Colocar a peça no lugar e Descarregar Caminhão é isso Caminhão Tudo pode acontecer Tudo Você tem que estar sempre Preparado Emocionalmente Tem que estar preparado Porque essas coisas acontecem É máquina né Máquina quebra Trabalha Você trabalha todo dia com o caminhão Uma hora quebra alguma coisa Por mais Que você Faça aí Manutenção Que você Faça preventiva Tem hora que acontece Um imprevisto Né Quem que Ia imaginar que a mangueira Do flexível Ela iria estourar Né Mas acontece Menos mal Pior se tivesse acontecido Num horário de pico Um trânsito aí Engarrafado Movimentado Ali na Aqui na esquerda Ou na pista central Aí é problema Quebrar um caminhão ali Aí é problema Mas foi de madrugada Sem trânsito Numa área boa ali Então Só tem aí Agradecer a Deus Por ter sido ali Vou botar a marcha Acertei a marcha errada Vou botar a marcha Acertei a marcha errada Olha como é que vai Olha como é que busca Não vou passar não Pensa num caminhão bruto pessoal Esse bruto aqui É bruto Graças a Deus Ou o caminhão bom Só tenho a A agradecer Mas é isso Essas coisas acontecem É Bola pra frente É um se ajudando Um ajudar o outro Se ele estiver sozinho ali Não sei como seria Como é que ele conseguiria Desengatar Né Mas a gente está rodando aí Em parceria Então Vai aí Se ajudando E a gente vai vencendo Com Deus Um abraço a todos Fiquem com Deus E tudo de bom